Seguinte, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo bolado aqui no meu canal, mano. Como vocês podem ver, agora é meia-noite e dezesseis, tá ligado? Eu tava de boa assistindo um desenho, sim, um desenho na Netflix aqui, ó. Yakturi, mano, bem da hora, inclusive, tá ligado? É meio que aqueles desenhos intergalácticos, luta contra alienígenas aí, né? Os humanos, mano, muito da hora, inclusive. Eu abri meu Roblox, né, depois de assistir um bom tempo aí de desenho, cara. Eu abri meu Roblox aqui e eu me deparo com isso aqui, cara. New, Anime Tales Release. Tipo, mano, como assim, cara? Acabou de lançar o Anime Tales e eu nem tava sabendo que ia sair agora, tá ligado? Aqui, mano, tem nove mil players jogando, 137 mil visitas. Então vamos tá fazendo o seguinte, bora tá testando esse game aí. Ah, e aliás, pra vocês estarem tendo acesso ao jogo, você tem que entrar no grupo, tá, mano? Porque eu tava entrando antes, o jogo tava me expulsando, cara. Eu entrei no grupo e tá safe do safe, mano. Então, ó, já tamo aqui no game e olha só que da hora esse menu, meus amigos. E aparece também aqui, né, os friends que estão aqui na minha lista. Eu posso seguir eles por aqui, cara. Isso daqui eu achei bem inovador aí da parte deles, né, mano? Agora tá colocando aqui a música do game, ó. Bem relaxante. Olha o mapinha aí de Marineford no fundo, né? E beleza, porque tem um Goku me batendo aqui, cara. Calma aí, São Goku. Eu não sou Frieza não, rapaz. Calma. Eu não matei o Kuninim não, mano. Ok, né, cara? Bem-vindo ao Anime Tales. Introdução, mentor. É um multi-anime RPG fighting com simulator. Caraca, RPG e simulator, velho. Ao mesmo tempo. Eu nunca pensei que ia ver um jogo assim, cara. Mas enfim, né? Então, beleza. Bora lá. O que que é isso aqui? Shows your heart. Eu posso escolher o quê? Um personagem? Um Goku? Um Luffy? Ou um Naruto? Sim, mano. Ô, bora de Naruto, hein, cara? Naruto é brabo, hein, mano? Ok. Conseguimos aqui 200 coins, 25 gemas e 20 moedinhas pra pegar o Naruto. Cara, que louco esse jogo, né? Ó, aqui tem minha barra de vida. Eu tô com mil de vida, mil de mana. Beleza. Ó, aquele cara de slime, mano. Que da hora isso aqui, cara. Tem como falar com ele aqui? Vamos ver. Que isso? Hello, eu sou o comandante Ogro. Ah, ele evoluiu o meu rank, ó. Eu tô rank 1. Aí, tipo, se eu evoluo pro rank 2, o meu dano aumenta. O meu poder, né? Tipo, o dano das habilidades aumenta. Minha vida aumenta. Minha energia aumenta também, cara. Mas pra eu tá evoluindo de rank, eu preciso de, o que, mano? Mil de strength, mil de defesa e mil de energia. E mais 500 de dinheiro. É, eu não tenho isso por enquanto, não, cara. Como é que upa nesse jogo aqui? Ah, se eu só comenta aqui o daninho do soco. Interessante. Se eu corro, né? Aumenta o speed. Da hora. Cara, deixa eu ver aqui o que tem que fazer, né? Olha que legal, mano. Rimuru Tempest aqui de slime, cara. Welcome to enemy tales. Tá, o que é isso aqui? Begin, defend yourself, recovering energy. Energy, the beginning. 25 strength, tô completo de quest. Tá, beleza, mano. O jogo falou que eu preciso fazer uma quest aqui. Preciso pegar 25 de strength. Bom, basicamente, eu só ficar socando aqui, né? Infinitamente que eu vou tá conseguindo um strength, cara. Vou dar uma olhada aqui no menu. Nossa, isso aqui tá muito. Genshin Impact, cara. Olha esse menu, meus amigos. Charakter. Ah, interessante. Aqui mostra todos os meus status. O rank do meu personagem mostra até quanto tempo eu joguei, ó. Quanto de dinheiro que eu tenho. Os multiplicadores. Cara, interessantíssimo isso aqui, hein? Equipamentos que a gente tem, ó. A gente tem um bambu aqui, mano. Ok, né? Explanamos aqui com um bambu do Goku GT, né, galera? Ok, né, amigos? Vamos lá, ó. Achievement, né? Que são as conquistas. E tem os boosts aqui, né? De Robux. Eu tenho zero de Robux, né? Eu sou youtuber pobre, falido aí. Então, está sem Robux aí. Então, não vai dar pra comprar nada, não, galera. Infelizmente. E deixa eu ver esse training aqui, ó. Shows skill to training. Aí, eu clico aqui no suco. Peraí, peraí, peraí. Eu não tô entendendo isso aqui, cara. Aí, eu vou dando um soquinho aqui. Beleza? Vamos lá, cara. Falou que eu tenho que pegar 25 de strength. Bora tá pegando esse 25, então, né? Vamos completar ali, então. Bem fácil aqui, né? Bora falar com o Rimuru Tempest aqui de novo. Ok. Já completamos aqui a missão. Agora tem essa outra aqui, ó. Defend yourself. Bora ver o que a gente tem que fazer. Tem que ganhar 25 pontos de defesa. Será que é só ficar defendendo? Ah, tá. Entendi, entendi. Peraí, mano. Meu boneco caiu por quê, cara? Ô, amigão. Ô, amigão. Ah, pra subir a defesa, eu tenho que fazer aqui uma flexão. Blindão. Tem que ser blindão. Vamos que vamos, né, cara? Fazer uma flexão aqui. Beleza? Terminamos aqui a missão. Só clicar aqui agora e claim. Ok, meus amigos. Não precisa nem ir no NPC, tá ligado? Pra resgatar a missão. Aí é bom demais, ó. Olha a do strength aqui. Também tava aqui, né? Eu não tinha completado ela antes. Bom, galera, depois de um bom tempo treinando, chegou a hora aí da gente desbravar o mapa do mundo aberto. Olha só que legal. Aqui tem uma plataforma, né, que pede 100 de status de defesa. E eu posso ficar evoluindo minha defesa aqui, que vai dar um boost de x5. Ah, como que eu sei qual status que eu tô, mano? Só você vir aqui e abrir o menuzinho. Vim personagem, tá ligado? Tá aqui, ó. Defensa. Eu só tô com 37. Meu amigo, minha defesa tá meio feels bad, né? Uma parada interessante também que eu vi aqui no mapa, se liga nisso aqui, ó. Grimori. A citizen has discovered a Grimori. Mano, spawna Grimorios aleatórios Black Clover no mapa. Mano, eu preciso muito pegar um Grimorio, cara. Vocês têm noção, velho. Olha só que legal ali. Tem uma parada ali de você evoluir a meditação também, né? Acredito que você fazendo, você vai estar evoluindo bastante aí a sua mana. E vamos dar uma olhada mais aí ao decorrer do mapa, né, cara? Parece que tem bastante coisa, ó. Ali na frente tem um, tipo, um meteoro, né? Tem uns navios aqui da marinha também. É, a gente tá na ilha de Marineford, né? Esse jogo, eu acho que ele tem várias ilhas, tá, gente? Não tem só essa ilha aqui inicial, não, mano. Então, cara, da hora. Ô, tem um NPCzinho marinheiro aqui. Vamos testar o combate. Ó, que isso, mano? O combatezinho tá muito chavoso, meus amigos. Muito chaves. Toma. Toma. Deitei, velho. Ganhei um Citizen Essence. O jogo tem defesa? Tem defesa também, mano. Da hora, da hora, da hora. Mas vamos continuar aqui, galera. Deixa eu ver aqui o que tem pra gente fazer, ó. A gente já completou, né, as missões iniciais. Show de bola. Crafting your face skin. Ah, isso aqui, será que é pra eu virar um personagem de anime aqui no jogo? Porque olha esse cara aqui. Esse cara aqui é literalmente o Luffy, tá ligado? Eu tô com a skinzinha do Roblox. Eu acho que eu tenho que fazer esse crafting skin, né? Pra tá conseguindo aí os poderes do personagem de anime, cara. Será que é assim que funciona o jogo? Vamos dar uma olhada, né? Bora lá, que tá a 400 metros aqui, cara. Enquanto isso, a gente vai olhando um pouquinho do mapa. Ó, aqui. Tem track field. Ah, se eu ficar correndo aqui, né? Evolui bem mais. Olha lá, galera. Eu tô ganhando mais cinco. Era pra eu tá ganhando só mais um, tá ligado? Mano, maravilhoso isso aqui, cara. Maravilhoso. Imagina o cara que vai ficar 24 horas farmando nesse jogo. Ele vai ter um speed absurdo, força absurda. Assim como no anime Fighting Simulator, né? Esse jogo lembra bastante o anime Fighting, aliás, galera. Beleza? Já estamos quase chegando aqui no caminho. Só subir as escadas aqui. Tudo de bola. Bora tá falando com esse NPCzinho aqui agora, ó. E aí, fi? Bom, bora lá. Mentor Crafty Pressing Soul Stone. Tá. Eu preciso de uma Soul Stone. Pera aí, pera aí. Eu não entendi muito bem o que ela falou. Bem-vindo ao meu shop. Ah, eu quero craftar uma skin. Vamos lá. Ah, agora eu entendi pra que servem os personagens que eu ganho no Gacha. É pra eu craftar eles e aí eu posso me transformar neles. Eu tenho aqui 20 fragmentos do Naruto, que foi o que eu escolhi no início, né? Dois do Luffy, um do Kakashi. Aí tem aqui um do Natsu, o do Shinra e o do Goku. Mano, eu posso craftar o Naruto aqui e eu vou me tornar o Naruto no jogo agora, cara? Será? Ah, eita, o cara tá me batendo aqui. O PVP é habilitado, né? Aparentemente. Beleza, craftamos o Naruto. Vamos voltar aqui pra falar com ela. E isso, cara, porque essa violência, rapaz, cara, aqui... Beleza, Blacksmith, Upgrade Skin, tá? Isso aqui vamos deixar quieto. Achei, galera. O personagem fica aqui no seu inventário, tá ligado? O Naruto em uma estrela. Tem como você evoluir ele até pra cinco estrelas, que eu acho que é o modo Rikudô, tá ligado? Bora equipar ele aqui, então. Show de bola. Tem como encantar também, né? Aumentar seus status. Cara, muito da hora. Agora eu sou o Narutão. Olha, cara, esse jogo, meus amigos. Cara, tá muito fiel ao anime, o personagem. Tomara que esse jogo não tome copy, né? Porque, né? Nem vou falar nada, né, cara? Beleza, tem um Zorão ali, Zoro Solador. E, cara, quando eu equipo o personagem, eu acho que eu consigo usar algumas habilidades. O jogo também tem um gacho, ó, Summon. Pra eu dar uma olhada nesse gacho aqui, a gente tem 220, cara. Mano, dá pra girar muito, ó. Três roll é 45. Bora girar, então. Fragmento de personagem. Conseguimos o do Natsu, o Killua e o Naruto de novo. Isso aqui é só um fragmento, tá ligado? Tipo, pra eu pegar o personagem, é 20, né? E eu acredito que nem todos os personagens devem ser 20. Aqui, ó, agora eu já ganhei dois fragmentos do Vegeta e dois do Neji, mano. Show de bola. Aparentemente, tipo, quanto maior a raridade, mais fragmento, cara. Porque, tipo, ali era em comum e veio dois. Os comuns tava vindo um, né, mano? Bora lá, girar mais um pouquinho aqui, né? Conseguimos agora dois Killua e um Naruto, né? Tudo personagem comum, né, cara? Infelizmente. Bora lá, bora lá. Eu quero gastar tudo, mano. Eu quero gastar tudo. Vai que a gente consegue pegar um personagem lendário, já pensou? Ó, vamos ver... Caraca, pegamos o Rimuru Tempest, amigo Mim. Interessante, hein? Vamos lá pro nosso último giro. O que é isso, rapaz? Pra que IPVP, amigão? Ok, a gente tem 45. Dá pra girar mais três aqui. E beleza, Neji e dois Naruto. Esse Naruto vai ser bom aí pra eu futuramente tá evoluindo o meu personagem, né? Bora eu vir aqui de novo, ó. Ó, o jogo tem um sistema de pesca pra você tá farmando muito dinheiro. Equipando habilidade. Isso aqui é o que eu quero saber. Como é que funciona a Skill, ó. Pressione no menu, no menu no painel. Tá, menu, cadê? Habilidades aqui, achei, ó. Ah, eu tenho várias habilidades. Pera aí, eu já vim com algumas habilidades equipadas aqui. Aqui, eu posso equipar várias Skills. Deixa eu desequipar essas daqui, mano. E a gente vai olhar as Skills e vai estar testando aqui com vocês. Mano, eu tenho muita habilidade já, ó. Essa daqui é do Rimuru Tempest. Explosão, Galactic Wave, Fighting Technique. Mano, tem muita coisa, meus amigos. E tem outra aba também, ó. A Spirit Bomb, Towson Slashes e o Diablo Jumble do nosso querido Sand, né, mano. Da hora, da hora. Ó, vamos equipar aqui, então, a Dragon Claw no Z. Explosão no X, da Megumin. Galactic Wave no C. Empowered Life no V. E aqui, essa habilidade do Zoro aqui, no B, mano. Cara, será que vai as Skills? Será? É, amigos. Infelizmente, todas essas habilidades que eu tenho aqui, ó. Já tá aqui em cima explicando, né. Arena Powers. Todos esses poderes eu só posso utilizar aí na Arena PvP, né. De Powers normal, eu não tenho nenhum. Pelo que eu vi, pra eu estar liberando mais Powers, tipo, no modo normal aí do jogo, eu tenho que completar algumas missões específicas, tá. E eu completei uma missão recentemente, que eu até ganhei aqui uma nova Katana, tá vendo, ó. Shinai. Também você pode conseguir acessórios, artefatos. E o jogo até tem mesmo um sistema de montaria. Uma parada muito legal que eu gostei, mano. Se liga, quando eu venho no menu e vêm bosses, mostra os bosses que tem, tipo, na minha ilha, ó. E o tempo que eles vão spawnar, tá vendo, ó. A Big Mom aqui, ó, vai spawnar em 1 minuto e 40 segundos. E o Kaido também em 1 minuto e 40 segundos, cara. Show de bola. E aqui tá o mapa do jogo, tá. O jogo tem 3 ilhas aí, né. Marinha, Samurai Island e Cake Island. Mas, mano, eu quero muito testar aquelas habilidades. Vocês não têm noção disso. Então, eu vou fazer uma loucura muito loucurenta aqui, cara. Eu vou entrar na Arena PvP, estando o Rank 1. E olha só, na Arena tem um modo aqui que é o Free For All. Todo mundo contra, eu acho que esse modo aqui vai ser o mais interessante, né, da gente estar jogando. Então, bora da Kiwi aqui. E quando achar uma fila aí, eu volto pra vocês pra estar testando o PvP completo do jogo com várias habilidades. Então, amigos, eu fiquei meia hora esperando pra ver se achava uma partida na Arena PvP e nada, cara. Eu não encontrava partida de jeito nenhum. Então, eu resolvi estar voltando a fazer as missões, a talpando no game e tudo mais, cara. E se liga no que eu fiz, mano. Eu completei 5 missões aqui, tá ligado? Do Lorde Rimuru. Então, já vamos estar completando elas aqui, porque, mano, algumas dão habilidades, amigos. Era o que eu pensava, né? As missões dão habilidades, ó. Peguei aí o Gatling do Luffy. Tô de bola, mano. Vamos ver agora, ó. Estilo de luta. Fighting Technique também. Topzera. E, galera, logo, logo eu vou dar uma dica de ouro aí pra vocês sobre essa parada de habilidades, missões e tudo mais. Nossa, velho. Eu preciso de 2 mil de energia pra estar pegando um Kamehameha. Vamos ter que meditar mais um pouco aqui. Peguei agora o Fast Swimming. Aí sim, meus amigos, fiquem uns 20 minutinhos meditando aqui. E agora, finalmente, a gente pode pegar a habilidade Kamehameha, cara. Conseguimos aí 2 mil pontos. E a dica de ouro que eu queria passar pra vocês é a seguinte. Tá vendo aqui que aparecem as mensagens, às vezes, no servidor? Um cidadão descobriu um Grimório. Ache ele e pegue o Grimório. Bom, basicamente, tipo, tem vários NPCs da Marinha aí no mapa, né? E um NPC aleatório, tá ligado? Pode estar em qualquer lugar do mapa. Se você derrotar ele, você vai estar pegando o Grimório. Mas lembra, se outro player derrotar antes de você, ele que vai estar pegando o Grimório, tá? Então fica ligado aí nesse aviso aqui. Quando dá esse aviso aqui, você já corre, já sai derrotando todos os NPCs, tá ligado? Pra sim ver se você consegue, né, pegar um Grimório maneiro. Galera, eu vou aproveitar que eu pei bastante status. E eu acho que eu já posso evoluir aqui o meu Rank, ó. Posso ir pro Rank 2. Vou aumentar bastante coisa aqui, ó. Bora ver como é que é a animaçãozinha. Ó, Ranked Up. Da hora, da hora, da hora. E bora tá equipando, né, finalmente as habilidades, né, cara? Já que eu não consegui testar lá no PVP. A gente vai testar aqui as habilidades que eu peguei nas missõezinhas aqui, tá, galera? Topzera. Ah, e todas as missões que você pega é no Lorde Rimuru, tá, galera? Não tem, tipo, outro NPC de quest a não ser o Lorde Rimuru, tá, galera? Fala com ele aqui, que boa, que ele vai te passar as quests aí na mamarotagem, véi. É bom demais, galera, é bom demais. Vamos lá, então, ó. Tem o Z, né, o X, que é o Fighting Technic, e o C. Bora testar no NPC, né, porque senão não dá pra ver o, tipo, dano direito. Ah, uma parada legal também que eu vi é que de vez em quando o servidor, ele tem raid de Ceabiche. E se você derrotar o Ceabiche ou esses bosses que spawnam, né, que eu explico a vocês aqui, ó. Deixa eu ver com o tempo, ó. 11 minutos. Esses bosses, eles dropam baús também, tá, os bosses, o Ceabiche. Então é legal aí você tá correndo atrás dos drops dele. Vamos lá, ó. Primeiro tem o Gatling, bora ver. Ó, ok, mano. Cara, dá muito dano, hein? Gostei, gostei, gostei. Dá bastante dano, galera, o Gatling. Bora testar agora o X, né, que é o Fighting Technic. Bora lá, X, Fighting Technic. Ó, dá vários socão ali, muito louco. Dá um combão, né, galera? E temos o Kamehameha, né, que é o C, mano. Bora ver aqui, ó. Soltar o Kamehameha nesse NPC aqui. Hum, caramba. Opa, ok. Mano, deu muito dano. É, na real não tem tanto dano assim, né? O Gatling, eu acho que é a habilidade mais broken aí, o inicial do jogo, né, cara? É muito brokenzinha mesmo. Bora lá. Há uma NPC. Nossa, a hitbox do soco desse NPC é meio complicada, galera. E topzera, mano. Como aí, com três habilidades. Que que é isso? Olha que legal. Potato Army on top. Os developers do jogo tão mandando algumas mensagens aqui, tipo, alguns easter eggs do jogo. Legal, hein, meus amigos. Isso aqui é um que, um NPC? Ah, não. É um cara, galera. É um carinha aqui. Bom, galera. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Agora eu vou continuar aqui o pano grindando aqui no jogo pra tá trazendo mais conteúdo topzera aí pra vocês, beleza? Vou ficando nessa. Um forte abraço do Guiseira. Valeu, falou e fui. E aí, falou e fui.